Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Juliana e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que vocês já vêm estudando, que é equações do segundo grau. Hoje a gente vai acrescentar um pouquinho a mais, vamos trabalhar com sistemas, ok? E para isso você vai precisar pegar caneta, lápis e borracha, o seu caderno de matemática ou uma folha para realizar as anotações, tá? Eu vou dar um tempinho para você pegar esse material. Prontinho? Pegou o seu material? Então vamos lá. Na aula anterior, vocês viram com a professora Alessandra, essa expressão algébrica aqui, ou uma fórmula matemática, que com ela a gente conseguia determinar o número máximo de intersecções, que foi representado pela letra L, quando nós temos N retas distintas em um plano. E aqui vocês resolveram com a professora Alessandra, quando tinha seis intersecções, qual é a quantidade de retas que a gente precisaria para ter no máximo seis intersecções? Então a gente resolveu uma equação do segundo grau, nós chegamos em duas possibilidades de resposta, né? Seria N' igual a 4 ou N' igual a menos 3, né? No entanto, como a gente está falando de quantidade de retas, não pode ser um resultado negativo, né? Portanto, é só o 4 que satisfaz esse problema, né? Se formos verificar aqui no desenho, eu tenho quatro retas traçadas aqui com cores diferentes e seis pontos de intersecção, que são aqui onde elas se cruzam, ok? Na sequência, vocês ficaram com uma tarefa para casa, que era aplicando essa mesma fórmula. A tarefa era o seguinte, perguntava qual é o número de retas distintas que devem ser traçadas em um plano para que o número máximo possível de intersecções entre elas seja 15, né? Então, novamente, a gente usa essa expressão aqui, só que ao contrário, agora a gente tem o valor de L, que é 15, e precisamos descobrir a quantidade de retas, ok? Vamos corrigir se você fez certinho a sua tarefa? Então, aqui, substituindo o L por 15, que nos foi dado no enunciado, a gente fica com a seguinte expressão, né? Então, eu vou ter que escrever, como é uma equação do segundo grau, eu vou precisar escrever ela na forma reduzida para dar para resolver, ok? Então, esse dois aqui que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, fazendo a conta inversa, que é a multiplicação. E aí, duas vezes 15 dá 30. No entanto, ainda não está na forma reduzida, porque na forma reduzida, eu preciso deixar uma igualdade a zero. Então, aqui, esse 30, que era positivo, veio para cá, menos 30, ok? Escrevendo na forma como a gente está acostumado, né? Deixando igual a zero depois, a gente consegue identificar aqui quem são os coeficientes A, B e C para a gente substituir na fórmula resolutiva, ok? Lembrando, o A é o termo que acompanha a incógnita ao quadrado. O B é quem acompanha a incógnita que não está elevada ao quadrado, está elevada à primeira potência. E o C é o meu termo independente, aquele que não tem nenhuma incógnita junto com ele, ok? Então, substituindo aqui, para calcular a parte do discriminante, do delta, a gente tem lá a expressão B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo esses valores, fica assim, menos 1 elevado ao quadrado, que era o B, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 30 negativo. Resolvendo aqui a multiplicação, 4 vezes 1, vezes 30, dá 120. E com a regra de sinais, como eu tenho aqui dois negativos, dois sinais de menos, fica positivo. E menos 1 elevado ao quadrado, dá 1 positivo. Então, portanto, delta é 121. Como delta é positivo, eu já sei que eu vou encontrar duas possibilidades de resposta, ok? Então, agora vamos para a segunda parte da fórmula, em que eu vou substituir o B pelo menos 1, que já estava lá. O delta é o 121, que nós acabamos de calcular, ok? Então, lá, aplicando a regra de sinais, menos com menos, vai dar mais. Raiz de 121 é 11. E tudo isso sobre 2 vezes A. Como A é 1, 2 vezes 1 vai ficar o próprio 2. E aqui a gente ramifica, né? Precisamos calcular as duas possibilidades. duas. Uma somando 11 e a outra subtraindo 11. Somando 11, ficamos assim. 1 mais 11 dá 12. Sobre 2 resulta no 6. A outra possibilidade, usando agora menos 11. 1 menos 11 dá 10 negativo. Sobre 2, vou ficar com 5 negativo, ok? Então, as nossas duas possibilidades de resposta. Aqui. Lembrando, o que que significava N? N era a quantidade de retas. Eu posso ter uma quantidade negativa? Não dá. Então, a única resposta que satisfaz esse problema é o N igual a 6, tá? Vamos ver aqui nesse videozinho o que que isso significa. Esses pontinhos que estão aparecendo aqui em preto, eles vão ser os pontos de intersecções. Então, eu vou desenhar ali 15 retas, perdão, é retas passando por esses 15 pontos. Como a gente já sabe, que a gente já calculou, a quantidade de retas será 6, que foi a resposta que acabamos de encontrar. Então, vamos verificar aqui. Já desenhei três retas passando por esses pontos. Observem que os pontos são as intersecções, é onde as retas se cruzam, ok? Certinho? Então, vamos adiante. Então, dando continuidade, registre aí no seu caderno, aula número 31, sistemas de equações do segundo grau, e eu já volto para a gente dar continuidade. Música Ok, estudantes! Registragem 165. aí no seu caderno? Aula 31, a data, então vamos à continuidade. Os objetivos da nossa aula de hoje são representar situações e problemas por meio de sistemas de equações, resolver problemas envolvendo sistemas de equações do segundo grau, determinar as soluções de um sistema de equação e resolver equações do segundo grau por meio da fórmula resolutiva, que já é a fórmula que a gente vai trabalhando nas aulas anteriores, ok? Então vamos lá para a nossa primeira proposta. Temos aqui dois quadrados de tamanhos diferentes. O nosso quadrado verde menor, ele tem o lado medindo x. Eu consigo escrever uma expressão que representa o perímetro e a área desse quadrado? Você se lembra que era perímetro? Perímetro era o contorno, então, portanto, a soma de todos os lados aqui, que eu poderia escrever como x mais x mais x mais x, ou 4x, para ficar de maneira simplificada. E a área era multiplicar a base vezes altura, ou no caso do quadrado, lado vezes lado. Portanto, x ao quadrado, ok? A mesma coisa, eu consigo fazer ali para o quadrado rosa, onde o lado dele mede y, tá? Reparem que eu não usei x, eu usei outra letra porque eles estão representando grandezas de tamanhos diferentes, tá? Então, o x é esse lado menor. Aqui não mede x, aqui é um tamanho maior, portanto, utilizei outra letra, o y, ok? Sobre esses quadrados, a gente tem algumas informações. A primeira, a soma dos seus perímetros é 32 metros. Então, o perímetro do quadrado verde mais o perímetro do quadrado rosa tem que resultar em 32 metros. E sabemos também que a soma de suas áreas é 34 metros quadrados, porque é uma área. A gente multiplicou elevado ao quadrado a grandeza da área também elevado ao quadrado, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês tentem escrever algebricamente essas duas informações que nós temos aqui. E já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí Conseguiu representar algebricamente essas duas informações? Por que eu pedi isso para vocês? Porque na sequência, a gente vai precisar determinar quais são as dimensões desse quadrado, ou seja, qual é o valor de x e qual é o valor de y. Vamos ver se você acertou. A gente acertou. Essas informações a gente já tinha construído anteriormente. E isso aqui, a soma de seus perímetros é 32 metros. Então, espero que você tenha chego nessa expressão. 4x representa o perímetro do quadrado verde e 4y o perímetro do quadrado rosa. Somando as duas tem que dar 32, ok? E a outra informação dizia que a soma de suas áreas é 34 metros quadrados. Então, eu também vou ter uma adição aqui. E a soma da área do quadrado verde com a soma da área do quadrado rosa tem que resultar em 34, ok? Isso aqui que a gente acabou de montar, a gente vai montar o nosso sistema. Sistema é quando eu tenho mais de uma equação e eu preciso resolvê-la simultaneamente. O mesmo valor que eu achar para o x aqui na primeira equação tem que satisfazer a segunda equação também. E a mesma coisa para o y. O valor de y que eu encontrar aqui para a primeira equação tem que satisfazer a segunda equação também. Então, ali a gente tem o nosso sistema. Futuramente, vocês podem até trabalhar com sistemas que tenham 3, 4 equações. E também vai aumentando a quantidade de incógnitas. Repare que eu tenho duas expressões e também tenho duas incógnitas. Tem que ser a mesma quantidade para a gente poder resolver. E como que a gente vai resolver isso? Eu tenho que escolher uma das duas equações em que eu vou isolar ou o x ou o y. Acredito que seja mais fácil pegar a primeira equação. Não tem potenciação. Então, selecionando ali a primeira equação. Não é obrigatório, tá? Se você quiser, pode selecionar outra equação também. Reparem que aqui, todos os termos, tanto no primeiro membro antes do igual, quanto no segundo membro após o igual, são todos coeficientes múltiplos de 4. Então, eu posso dividir toda essa equação por 4 para facilitar os cálculos. E vai ficar assim. 4x dividido por 4 vai resultar só no x. 4y dividido por 4 resulta só no y. E 32 dividido por 4 resulta em 8. Ok? Agora, isso está mais parecida com uma equação do primeiro grau, que a gente já vem estudando desde o sétimo ano. E aqui, eu vou ter que isolar uma das duas incógnitas. No caso, eu isolei o y. Então, esse x que estava somando aqui, veio subtraindo para depois do igual. Ok? E o que eu vou fazer com isso? Este valor de y, eu vou substituir aqui nessa equação de baixo. Então, vai ficar assim. Na primeira, x² já estava lá. No lugar de y, eu escrevi 8 menos x elevado ao quadrado e tem que resultar em 34. Lembrando que elevado ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Então, eu coloquei aqui. 8 menos x que multiplica ele mesmo. A gente tem ali um produto notável, que quando a gente resolve, vai ficar assim. O x² se mantém. Perdão, tem um spoiler ali. E fazendo aqui, o produto notável desses dois parênteses, dessa multiplicação, ficaria 64 menos 16x mais x². Ou, se não lembra de produtos notáveis, também pode fazer a distributiva. 8 vezes 8, depois 8 vezes menos x. E depois, menos x vezes 8 e menos x vezes menos x. Agrupando os termos semelhantes, chega nessa mesma expressão. Então, continuando ali. Reparem que eu tinha x² e x². Ao todo, são 2x². E outro detalhe. Equação do segundo grau, eu vou escrever na forma reduzida, para poder resolver ela usando a fórmula, a fórmula resolutiva. Então, esse 34 veio para antes do igual, subtraindo. Menos 34. E a gente pode juntar, né? Menos 34 com o 64 positivo, que vai dar 30. Então, já temos aqui uma equação do segundo grau. Ela já está na forma reduzida. Mas, eu ainda posso facilitar ainda mais os meus cálculos. Porque todos os coeficientes que aparecem aqui, são pares. Então, eu posso dividir tudo por 2. Daí, 2x² dividido por 2, vai sobrar só x². 16x negativo dividido por 2, 8x negativo. E 30 dividido por 2, 15. Com essa equação, você já está bastante familiarizado, né? Então, a gente vem trabalhando com isso há várias aulas. Então, aqui. Para a gente substituir na fórmula resolutiva, eu preciso determinar quem é A, B e C. O A, quem está aqui junto com x², quando não aparece, é 1. O B acompanha o x, que é o 8 negativo. E o 15, que está ali o termo independente, é o C. Ok? Então, agora, eu vou deixar aqui para vocês essa equação, já identificado A, B e C, e a fórmula resolutiva. Vou dar um tempinho para que vocês calculem o delta. Apenas essa parte aqui, substituindo os dados que nós temos. Ok? E já voltamos. E já voltamos. E aí, conseguiu resolver, calcular o valor do discriminante, o delta? Vamos ver como ficou. Substituindo ali os valores. Na fórmula, a gente tinha B². O meu B era 8 negativo. Daí, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 15. 8 negativo elevado ao quadrado dá 64 positivo. E aqui, 4 vezes 1 vezes 15 dá 60. 64 menos 60, o meu delta é 4. Como a gente já viu anteriormente, o meu delta sendo positivo, eu vou encontrar duas raízes para essa equação. Então, agora, vamos continuar aqui. Nessa segunda parte da fórmula, eu vou substituir os dados que eu tenho. Então, é menos B, vai ficar menos o 8 negativo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes A. Lembrando que o A era 1. Aqui, aplicando a regra de sinais, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 8 positivo. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ok? E na parte de baixo, 2 vezes 1, 2. E aqui, eu vou ramificar. Eu vou dividir a minha conta em duas partes. Em uma delas, eu vou resolver usando mais 2. E na outra, depois, eu vou resolver usando menos 2. Ok? Então, fazendo com mais 2. 8 mais 2 dá 10. 10 sobre 2, 5. Já temos a nossa primeira raiz. Agora, a segunda raiz. Ao invés de mais 2, utilizando menos 2. 8 menos 2 vai dar 6. 6 sobre 2, 3. Ok? Encontramos as duas raízes. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Voltando ao nosso sistema, que a gente tinha aqui. Esse é o nosso sistema inicial. Agora, a gente já sabe qual é o valor do x. Ou o x tem que ser 5, ou o x tem que ser 3. Falta descobrir o valor do y. Então, para isso, eu vou substituir em uma dessas equações o valor de x igual a 5 e depois o de x igual a 3. Para ver qual vai satisfazer o meu problema. Fica mais fácil aqui a gente pegar essa equação que está destacada em rosa. Porque eu tenho menos operações para realizar. Mas, se em casa você quiser substituir o valor de x em uma dessas duas equações, também pode. Ok? Vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá. Na minha equação, eu vou trocar aqui. No lugar do x, eu vou colocar 5. E daí, 8 menos 5 vai dar 3. Já temos o primeiro resultado possível para o y. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando o x igual a 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar 3. Vai ficar 8 menos 3, que vai dar 5. Ok? Então, encontramos duas possibilidades de resposta para o x e duas possibilidades para o y. Então, o que a gente tem até aqui? Se o x for 5, o y vai dar 3. Ou, se o x for 3, o y será 5. Qual dessas duas respostas que vai resolver o meu problema? Então, voltando lá no problema inicial, nos dois quadrados que nós tínhamos, o verde e o rosa. Olha, a gente sabia que a soma dos perímetros era 32 metros, a soma das áreas era 34 metros quadrados. E agora, a gente tem que determinar as dimensões. Repare que aqui no desenho, o x é menor do que o y. Então, em qual dessas duas situações que eu tenho o valor de x menor que o valor de y? Nessa aqui, né? Então, aquela ali é a resposta ao meu problema. E como as informações estavam em metros e metros quadrados, o tamanho dos lados do quadrado também tem que ser em metros. Ok? Certinho até aqui? Então, vamos para a nossa próxima proposta. Diz assim, Na família de Pedro, sempre que ele compra um bombom, deve comprar também um para cada um de seus irmãos. Provavelmente, os pais do Pedro falam, né? Ah, se você comprou um doce, tem que comprar para os seus irmãos também. Então, é essa situação que ele está dizendo ali. E diz que a mesma coisa acontece na família da Alice. Quando ela compra um doce, ela também tem que comprar um doce para cada um dos seus irmãos. E o que a gente tem disso? Numa semana em que os irmãos dessas famílias compraram bombons, as duas famílias, a família da Alice e a família do Pedro, foram comprados ao todo 25 bombons. E a gente sabe ainda que Pedro tem um irmão a menos do que a Alice. E eu quero saber quantos irmãos são em cada família. Então, vamos pensar o seguinte. Se o Pedro tivesse dois irmãos, ele teria que comprar um bombom para ele e para os outros dois irmãos. Então, se ao todo são em três irmãos, Pedro compra três bombons, o outro três bombons, e o outro também três bombons. Resultando em nove bombons, que é a mesma coisa que três elevado ao quadrado. Agora, se fossem dois irmãos, daí seria o Pedro comprou e o irmão dele comprou também. Só que o Pedro compra dois, o irmão dele também compra dois. Vai resultar em quatro bombons, que é a mesma coisa que dois elevado ao quadrado. E é essa relação que eu vou usar aqui para montar as nossas equações desse sistema. Então, vamos lá. Vou representar os irmãos da família do Pedro com X e as da família da Alice com Y. Não precisam ser essas letras. Você pode ficar à vontade para escolher. Se quiser usar P de Pedro e A de Alice, pode. Ou qualquer outra letra do alfabeto, sinta-se à vontade. E a quantidade de bombons? Da família de Pedro, a quantidade de bombons comprado por Pedro e seus irmãos, eu vou representar por X ao quadrado. E as da família da Alice, vou representar por Y elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Da onde que eu tirei essa informação? O enunciado nos dizia que numa certa semana tinha sido comprado 25 bombons no total dos irmãos do Pedro e dos irmãos da Alice. E também dizia que o Pedro tinha um irmão a menos do que a Alice. Então, isso que eu coloquei aqui. Um a menos do que tinha o da Alice. E agora, a gente tem o nosso sistema. Temos duas equações para resolvê-las simultaneamente, para achar o valor de X e Y que satisfazem as duas equações. Porém, nessa aqui, repare que o X já está isolado. Ele está sozinho ali antes do sinal de igual. Então, eu já posso pegar o valor de X e substituir ali na equação de cima. Então, ficaria assim. No lugar do X, eu vou escrever Y menos 1. Então, Y menos 1 elevado ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 25. Ali, resolvendo o meu produto notável, Y menos 1 vezes ele mesmo. Vai resultar em Y ao quadrado menos 2Y mais 1 mais esse Y ao quadrado que já estava lá igual a 25. E aqui, nós temos termos semelhantes. Quantas vezes aparece o Y ao quadrado? Duas vezes. E agora, que nós temos aqui 2Y ao quadrado. Posso juntar eles no mesmo termo. Ficando ali, 2Y ao quadrado menos 2Y mais 1. Por que agora apareceu esse menos 25 aqui? Era esse 25 que estava depois do igual. Quando ele vai para o primeiro membro, eu vou mudar ali a operação que ele faz. Então, está subtraindo. E eu posso somar ele com 1 positivo. 1 positivo com 25 negativo, que vai dar 24. Já temos ali a nossa equação reduzida. mas também podemos facilitar a resolução, pois todos os termos têm coeficientes pares. Então, se eu dividir tudo por 2, a minha equação fica Y² menos Y menos 12 igual a zero. Ok? Você já sabe me responder quem são os coeficientes A, B e C nessa equação que está destacada aqui? Vamos ver. O A é quem acompanha Y², que é 1. O B é quem acompanha Y, que é menos 1. E o C é o termo independente, que é o 12 negativo. Ok? Então, agora, eu vou deixar aqui para vocês a equação já com os coeficientes ali destacados para que você possa resolvê-la. Então, a fórmula está aqui. Eu vou querer que vocês calculem tanto o valor do delta quanto o valor final. Quanto que vai ser Y1 e Y2? Um tempinho para vocês resolverem. Y1 e Y2 Y1 e Y2 E aí, conseguiu resolver? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular aqui o valor do delta. Veja se você fez assim também. O delta era B² menos 4 vezes A vezes C. B era menos 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A era 1. E o 12 negativo era o C. Resolvendo ali. Menos 1 elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, 1 positivo. A multiplicação. A multiplicação 4 vezes 1 vezes 1 vezes 12 dá 48. Reparem nos sinais. Como eu tenho dois termos negativos, menos com menos vai dar mais. menos 1 elevado ao quadrado ao quadrado. Portanto, o meu delta é 49. Portanto, o meu delta é 49. Como o meu delta é positivo, eu vou encontrar duas soluções também. Então, vamos ver. Fazendo agora a segunda parte aqui do cálculo. substituindo menos B. Então, menos 1 negativo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes A, que é 1. Usando aqui a regra de sinais. 1 negativo é menos com menos. Vai dar mais. Então, aquele 1 vai ficar positivo. Raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes 1 é 2. E agora, eu vou ramificar ali os meus cálculos. Primeiro, eu vou fazer aqui com mais 7. E depois, para calcular o y2, eu vou usar menos 7. Então, ali. 1 mais 7 vai dar 8. 8 sobre 2, 4. Ok? Fazendo agora aqui com menos 7. 1 menos 7 vai dar 6 negativo. dividido por 2 vai dar 3 negativo. Ok? Vamos voltar para o que a gente tinha antes para ver se essas duas respostas são válidas para dar continuidade. Então, lá o que a gente tem. Nesse sistema, a gente já encontrou o valor de y, que pode ser 4 ou 3 negativo. Você lembra o que representava o y? Era a quantidade de irmãos na família da Alice. Eu posso ter uma quantidade negativa para o número de irmãos? Não dá, né? Então, o único valor que satisfaz o problema é o 4. Então, eu só vou considerar o y igual a 4. Mas, falta ainda descobrir o valor de x, que é a quantidade de irmãos que tem na família do Pedro. Então, vamos lá. Falta ainda descobrir o valor do x. Como eu já sei que o y é 4, eu vou ter que substituir 4 em uma dessas duas equações para descobrir o valor do x. Na segunda equação, está mais fácil, porque eu tenho menos operações para desenvolver. Então, aqui, se eu colocar 4 no lugar do y, 4 menos 1 vai me resultar em 3. Então, agora a gente já sabe que na família do Pedro, são em 3 irmãos. E na família da Alice, é o 4 irmãos, que é o y que a gente tinha encontrado. Tranquilo? Certinho? Vamos para o próximo, então? Então, a nossa próxima proposta diz assim. Em um número inteiro de dois algarismos, ou seja, um número que é formado por unidade e dezena, a soma dos seus algarismos é 15 e o produto desses algarismos é 56. Você consegue montar o sistema que representa esse problema? Um tempinho para você. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A primeira equação foi a que eu escolhi Mas se você quiser, pode escolher a segunda equação também Não tem problema Então, ali Eu vou isolar o x Então, esse y que estava somando Ele vai para o segundo membro Subtraindo Ok? E é isso aqui Esse 15 menos y Que eu vou substituir no lugar do x Na equação de baixo Então, aqui Nesse x vezes y igual a 56 No lugar do x Eu vou colocar 15 menos y Como tem uma multiplicação Eu vou fazer aqui a minha distributiva 15 vezes y vai dar 15y E menos y vezes y vai dar menos y elevado ao quadrado E isso tem que resultar em 56 Já está ficando com cara ali Já é uma equação do segundo grau Mas ela ainda não está na sua forma reduzida Eu tenho que reorganizar a ordem dos termos E também preciso igualar a zero Então, aqui Esse 56 Eu passei para antes do igual Para ficar igual a zero E daí mudou a operação Veio aqui subtraindo Mas quando a gente tem na forma geral A gente tem A gente acostuma a encontrar os valores de a, b e c Na ordem que aparecem os termos No entanto, o primeiro termo que está ali Não é o que está elevado ao quadrado Então, eu vou reescrever a equação Colocando a incógnita que está elevada ao quadrado Como o primeiro termo O termo que tem a incógnita Sem a potenciação Elevado a 1 apenas Aqui como 15y E o 56 continua ali subtraindo Ok? E agora, nessa equação que a gente acabou de montar Eu vou dar um tempinho Para que vocês encontrem Quem é a, b e c Apliquem a fórmula resolutiva Para descobrir qual é o valor de y1 E qual é o valor de y2 Ok? Um tempinho para vocês Apliquem a fórmula resolutiva Apliquem a fórmula resolutiva E aí, conseguiu resolver? Então, vamos fazendo aqui passo a passo E você vai acompanhando se o seu está correto Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa Identificar quem que é a, b e c Para eu poder usar essa fórmula resolutiva Então, lá O a é um negativo Que é quem acompanha a incógnita Que está elevado ao quadrado O b é 15 E o c é 56 negativo Ok? Até aqui Então, agora Vamos para a resolução da segunda parte O delta O discriminante Então, lá na fórmula do delta Diz b elevado ao quadrado Meu b agora é 15 Menos 4 Vezes a Que é 1 negativo Vezes c Que é 56 negativo Tá? 15 elevado ao quadrado Vai dar 225 E 4 vezes 1 Vezes 56 Dá 224 Reparem na regra de sinais Tá? Se eu multiplico esses dois Menos com menos Vai dar Mais Como eu tenho um terceiro termo Que também é negativo Aqui vai dar Negativo Tá? Então, meu delta ali 225 menos 224 Vai dar 1 Que é positivo Portanto, vou encontrar Duas raízes Para essa equação Então, vamos lá Substituindo os valores Nessa parte agora Menos b Vai ficar Menos 15 Mais ou menos A raiz de delta Que a gente acabou de calcular E é 1 Sobre 2 vezes a Que o a É 1 negativo Resolvendo ali A raiz quadrada de 1 É 1 Então, tá aqui E 2 vezes menos 1 Vai ficar Menos 2 Vou fazer agora Minha ramificação Uma para calcular Com 1 Somando E outra para calcular Com 1 Subtraindo Beleza? Então, lá O primeiro y Chamei agora De y' Se você quiser Pode chamar de y1 Não tem problema nenhum Menos 15 Mais 1 Vai resultar em Menos 14 Sobre 2 negativo Como é uma divisão Vou usar a regra de sinais Menos com menos Vai dar Mais 14 dividido por 2 7 Então, y' Vale 7 E o y' Agora, ao invés de usar mais 1 Vou usar menos 1 Menos 15 com menos 1 Resulta em menos 16 Dividido por menos 2 Vai resultar em 8 Ok? Então, já encontramos Os valores de y Até aqui O que falta? Encontrar os valores de x Então, vamos voltar lá No nosso sistema Que a gente tinha no início E agora, eu vou substituir Os valores que a gente tem de y Se eu substituir O y' Igual a 7 Em uma dessas equações Ou essas duas que estão no sistema Ou essa aqui que está destacada Eu vou chegar na mesma resposta E vou achar aqui o x' A mesma coisa aqui Para o y' Com duas linhas Eu vou resolver Substituindo 8 Em uma dessas equações Para achar o valor de x' Então, vamos lá Eu escolhi essa equação aqui E já substituí Era 15 menos y No lugar de y Eu coloquei 7 15 menos 7 Vai dar 8 Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui Só que agora É 8 quem está no lugar do y 15 menos 8 Vai dar 7 Então, o valor de x' 7 Vamos ver o que a gente tem Temos duas possibilidades de resposta Se o x for 8 Se o x for 8 O y tem que ser 7 Ou Se o x for 7 O y tem que ser 8 Como que a gente vai definir Qual das duas respostas É a válida? Retornando ao problema Vamos ver o que ele dizia Ele dizia que Um número inteiro De dois algarismos A soma dos algarismos é 15 E o produto é 56 Então, conferindo Se eu formar aqui um número Com dois algarismos Posso formar o 87 Ou posso formar o 78 Qual deles satisfaz o problema? Os dois Portanto, aqui eu vou ter Duas respostas Tá? O número pode ser 87 Usando aqui a primeira opção Ou pode ser 78 Usando a segunda opção Certinho? Então, vamos lá O que vimos na aula de hoje? Nós resolvemos problemas Envolvendo sistemas de equação Do segundo grau Nós também aprendemos A determinar as soluções De um sistema de equações E resolvemos equações Do segundo grau Por meio da fórmula resolutiva Ok? Certinho Espero que você tenha aprendido E até a próxima aula E aí